Tudo bem, a secretária Santina Soares da Silva é a sua irmã? Minha irmã. Secretária, a senhora é a irmã da senhora Sandra Soares da Silva, vice-diretora da escola da Cresce Mata Atlântica? Sou. Meu nome é Favela, agora, agora é sério. Estamos com a vice-diretora senhora Sandra Soares da Silva, que está alojada na portaria de número 100 como vice-diretora da escola Mata Atlântica, Cresce, né? Cresce Municipal, Mata Atlântica. Senhora Sandra Soares da Silva, a senhora é a vice-diretora daqui? Sim. E qual o parentesco da senhora com a senhora Santina Soares da Silva, a secretária de Educação? Irmã. A senhora é a irmã? Irmã. Alguém, quando alojou a senhora nessa portaria, comentou alguma coisa sobre nepotismo, esse tipo de coisa? Eu tenho todo o conhecimento da lei, tanto a federal como a municipal, como o meu plano de carreira. Certo. E no momento eu estou amparada no meu plano de carreira. A senhora acha que não está infligindo a lei do parentesco aí não, caindo na lei do nepotismo? Pois é, então... O jurídico deu o parecer para o senhor alguma coisa? O plano de carreira é que vai te falar isso, no caso. O plano de carreira ele te dá imunidade para suprir, no caso de reputismo? Então, eu tenho que pleitear esse cargo. Certo. Certo? Mesmo ele sendo portaria, como eu já te disse na outra... Então, no caso, era a sua irmã que teria que ser exonerada, caso... Não sei, aí você vai ter que verificar com o jurídico. O jurídico te amparou. O jurídico, quando te colocou aqui, falou para você ficar tranquila e tudo bem. Eu estou amparada no plano. Tranquilo, então. A informação que eu tenho e até onde eu sei. Tudo bem. A secretária Santina Soares da Silva é a sua irmã? Minha irmã. Tudo bem, então. Muito obrigado pelas informações e um bom dia. Bom dia. Meu nome é Favela, agora é sério. Secretária de Educação, senhora Santina Soares da Silva Azevedo. Secretária, a senhora é a irmã da senhora Sandra Soares da Silva? Vice-diretora da Escola da Cresce Mata Atlântica? Sou. No final do ano, a professora Sandra participou, junto com todos os professores da rede, de um projeto que eles tinham que apresentar, caso desejassem ser diretor, vice-diretor, coordenador de alguma das escolas municipais. Então foi aberta a inscrição, as pessoas todas que tivessem a habilitação, de acordo com os artigos do plano de carreira do magistério municipal, elas deveriam se inscrever nos prazos, foi o que o pessoal fez. A professora Sandra, ela concorreu com esses candidatos lá na época, seguindo os prazos legais, toda a documentação. A inscrição dela foi homologada pela Secretaria de Educação, ela pôde apresentar esse projeto e ela teve a melhor votação lá, segundo o plano de carreira, então ela tinha a habilitação e a homologação. Seguindo o plano de carreira, ela está nessa função por mérito? Por mérito, garantido pelo plano de carreira do magistério municipal. Certo, e no caso da senhora como secretária, a senhora não acha que vocês vão acabar caindo aí no nepotismo? Alguém já comentou com você? Essa é uma outra questão que, segundo o que me consta, o jurídico da prefeitura, ele vai se pronunciar a respeito disso daqui a alguns dias, né? Ah, tá. A senhora não tem medo? A senhora não fica aflita, não, em relação a isso? Na verdade, eu não fico porque, assim, os procedimentos legais, eles têm que ser feitos, então, se tiver alguma questão que precisar ser corrigida, ela vai ser corrigida, né? Agora, a gente fica tranquilo, porque se chegar a esse ponto, alguma coisa acontecer sim, vai ser indicado, vai ser feita toda a correção necessária. Tranquilo, então, secretária. Muito obrigado pelas informações e bom dia. Bom dia. Tudo bem. A secretária Santina Soares da Silva é a sua irmã? Mesmo. Secretária, a senhora é a irmã da senhora Sandra Soares da Silva, vice-diretora da Escola da Cresce Mata Atlântica? Sou. Olá. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Legendas Pedro Negri